Eu quero haver um dia importante para a democracia para mostrar a Aruba que o nosso partido não está criticando. O parlamentar acabou de 20 horas da reunião do parlamento e não tem nenhuma solução para que o Reichsweat mais. Um parlamentar só apaga de um elemento, de 20 horas, de um elemento de Reichsweat, que é toda Jalín Cruz, ela apaga o MNs de Finanças sobre um milhão de recrutamento, como você pode compreender. Nós mandamos uma carta aqui para o governo, mas em nossa carta não se expressa nossas preocupações. Nós expressamos preocupações sobre o Grêmio não indicar que se agora que não, de maneira que não se compreender a hierro de secretário de Estado, é de atlante acaba, ele é uma águida, você sabe que 6,5% das locais vai pagar na interesse, e isso é traduzido na 870 florim adicional que a família não tem que pagar na belastinha. E esse é um ponto muito preocupante para nós. E nós agora, com o ministro do presidente, vai em uma reunião em 22 de agosto, e, com o tempo que a família não tem que pagar na reunião em turcos, e depois, um simão de 16 de setembro, ele é um posto livre. Ele é um membro da União que nós proponemos um Reichsweat, que é um número novo. Ele é um Reichsweat, duurzaam overigens finanças em Aruba. E ayer, em um técnico de briefing, e também, antes de entrar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, nós não temos nada, nós não temos nada, nós temos nada, nós temos nada que fazer com esse, porque esse é um outro local, não se acordar. Agora, o que vai mencionar agora que nós temos um acordo com o país, e, de caso que o ministro do presidente, não é Aruba, acordar um protocolo com a Holanda, e o ministro do presidente, sabe que, porque eu estou estudando, é um princípio que se chama Pacta Sunt Servanda. O princípio é que nós temos... Dá-lhe, 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 Romano. Sim, é parte do idioma universitário, do Jofri Weber, quando se está aqui, não. Não, 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 não. O Pacta Sunt Servanda é que nós temos que acordar algo, mas temos que cumprir. E esse é o Estado. Então, vamos lá, um juiz, e vamos lá, por outro motivo, vamos lá, vamos lá, corta, mas o juiz vai, o Estado, que o Estado, avisa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e vamos lá, vamos lá, e vamos lá, vamos lá, nós temos que dar um comunicado de prensa, e nós temos que garantizar tudo isso na Aruba, que nós temos um polo, com a nossa supervisão de central da Banca de Aruba, e nós temos que entregar nossas regras, nós temos que dar um bot, e o bot não está a Jessalyn Florent, um bot garantizado com a roupa e a placa. É o único instituto de Aruba, que não está a entregar um conto anual para o país, Aruba. Então, eu vou te dar uma integridade, que vou te questionar, de qual é o por barra, porque é o left, de piso 2 para piso 3, vai apontar o seu colega, de qual é a ministra de finanças, e nós temos que entregar um conto anual. E é importante, porque se amanhã Aruba vai refinanciar o seu debo mercado internacional, e já requerente de uma investora, e nós temos que invertir a placa em nós, e segurança que nós paga bem. E é isso, o que a Holanda avisa também. O que nós pedimos o governo de Aruba, nós pedimos o governo, quatro coisas, nós pedimos o governo para, um diálogo nacional, o nosso governo financeiro, não funciona mais. Nós temos que acertar, e nós temos uma moção de desconfiança, e nós temos que fazer uma moção de desconfiança, um nosso lugar, porque nós temos um governo que a 22h, a 22h informa, com o ex-fet, a firma e a lançamento, e nós temos que saber que o ex-fet tem um condição, e depois, no meio, o secretário de Estado manda uma carta, que avisava, que é o dia 21 de setembro, e se é um governo que não negliça, um governo que diz, não, não se cria para posicionar, posicionar, e agora chega. E aí